Música São Bernardo realizou no mês passado, julho, o 14º Encontro de Corais em Língua Italiana, uma promoção do Círculo Italiano de Toscana, lá no distrito de Riacho Grande. Foi uma festa muito bonita e hoje nós recebemos Marco Antônio Silva, presidente do Círculo, o Kiko, que vai contar para a gente como é que foi a apresentação daqueles quatro corais. Foi uma festa bonita, né Kiko? Sim. Ademir, um prazer estar aqui com você, agradeço demais o seu convite. Muito obrigado. Agradeço a audiência, que eu sei que é sempre grande, pelo respeito que todos têm por você. Legal. Sim, foi um espetáculo maravilhoso. A cada ano a gente se esforça, o grupo se esforça para que a gente traga um espetáculo de qualidade. E os corais, eles têm correspondido a essa nossa expectativa. E o grupo que você fala é o Biqueiro e Douro. O Biqueiro e Douro. É uma história linda, né? Sim. Da maestrina. Simone Struth. Simone Struth, certo. Porque o coral, ele é um órgão integrante do nosso círculo. Desde a criação do círculo, em 1991, ele sempre constou como um órgão dele. Então, o pessoal que são os cantores, familiares, inclusive, ajudam na organização do evento. É uma participação comunitária muito bonita. Legal. Foi lá em Rú de Ramos, no Teatro Lauro Gomes. Lauro Gomes. Que é um espaço também já histórico da cidade. Sim. Sabe que a minha formatura do ginásio foi lá, né? Nossa, que legal. Olha, quanto tempo. Quanto tempo. A gente guarda com carinho o convite do ginásio lá no Lauro Gomes. Bem no centro do bairro, né? Bem no centro do bairro. E foi lá que o plateia é boa? Sim, a audiência foi muito boa. Não só de italianos, né? Não, não. Não só de italianos. Isso é uma coisa bonita, porque cultura, ela não tem origem, não tem raça. Vamos chamar assim. Não tem... Ela não deve ter. É uma música internacional, né? Música internacional. Tá, sem dúvida. E todo ano, né? A sua esposa, a Lotto, né? Ana Maria Lotto. Ana Maria Lotto. Ela fotografa, envia pra gente, pra coluna memória. A gente vai publicando, né? Esse ano também ela fotografou? Sim, sim. E foi filmado, mais uma vez, há muitos anos é filmado. Sim. É guardado isso. Vamos mostrar trechos dessas filmagens? Excelente. Qual foi o primeiro grupo que se apresentou? Nesse ano foi da Associação Ítalo Brasileira, aqui de Santo André. E abriu o espetáculo? Abriu o espetáculo. No dia 15 de julho de 2023? Exatamente, o sábado. Você lembra o nome do maestro? Reinaldo. Reinaldo, né? Reinaldo Sanches, o maestro. Então, com vocês, Reinaldo, dirigindo o grupo, o coral da Ítalo Brasileira, uma entidade, puxa vida, fundada em 1900, mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Reinaldo, né? Amém. Amém. O segundo grupo, Kiko, qual foi que se apresentou? O segundo coral, né? O segundo coral foi o coral de Jundiaí. Ele chama Coral Pio X. Pio X. Ele é regido pela maestrina Karen. É uma escola de música. E eles têm esse grupo que realiza muita ópera, trecho de ópera. O trabalho deles é muito interessante. Ele foi criado pelo pai, que agora não me recordo o nome, da maestrina Karen, que era italiano. E ele sempre teve essa paixão, inclusive pela música alpina, porque ele é de uma região bem ao norte da Itália, que é a característica da música alpina, como o nosso coral também tem muito disso. São canções normalmente militares, contando fatos de guerra, situações que as famílias viveram. Mas o trabalho deles é muito interessante, muito bonito mesmo. E esse ano eles trouxeram uma inovação para a gente. Na última música, tinha um sapateador, que ficava fazendo um movimento em torno do coral, fazendo o sapateado dele. Ficou muito bonito. Que legal, que joia, né? Jundiaí é interessante, porque Jundiaí é uma estrada de ferro que corta a antiga freguesia de São Bernardo, que foi elevada a município em 1889, cruzando o município de São Bernardo, que hoje é Santo André, que hoje é o grande ABC. Então havia uma inter-relação Santos-ABC-Jundiaí. E anos depois o futebol também teve uma participação muito grande entre os times daqui e os times de Jundiaí, o Paulista de Jundiaí. E hoje há um grupo de historiadores do futebol que se reúne no Pacaembuá uma vez por mês, e vem sempre uma delegação lá de Jundiaí. Então a gente sempre está falando dessa ligação. E na música, o Pio Décimo, né? Pio Décimo. O Pio Décimo se apresentando aqui em São Bernardo. E provavelmente você se apresenta em Jundiaí. Ou ainda não aconteceu? Não, ainda não aconteceu. Ainda não. Ah, legal. Mas vai acontecer. Vamos. Vamos ver esse trecho do sapateador? Ótimo. Muito bonito. Legal. Muito bonito. Muito bonito. O Pio Décimo se apresentando aqui em São Bernardo. O Pio Décimo se apresentando aqui em São Bernardo. O Pio Décimo se apresentando aqui em São Bernardo. A gente se corre, quando se canta todo mundo corre, quando se canta todo mundo corre. Quem não gosta de samba, o sujeito não é, é doente da cabeça, ou doente do pé. Quem não gosta de samba, o sujeito não é, é doente da cabeça, ou doente do pé. Quem não gosta de samba, o sujeito não é, é doente da cabeça, ou doente do pé. Legal, então o Pio X que nós apresentamos, e foi o segundo, o terceiro? O terceiro coral é um coral aqui de São Paulo, é o coral Sapore de Itália. Hoje, ele modificou um pouco o estatuto dele, que ele pertencia ao Circo Calabrese de São Paulo, da Dona Emília Cairo. Mas parece que houve uma mudança nesse período aí de pós-pandemia. Mas eles continuam se apresentando, é um coral muito interessante, porque é um coral com os componentes de mais idade. Mas eles reforçam que eles querem manter essa tradição. E é muito interessante, se você me permitir, em todo evento a gente faz esse programa. Então, todo convidado recebe o programa. No programa aqui tem algumas palavras, a gente coloca de agradecimento. E dentro fica o programa, que o público acompanha. Com as músicas que serão cantadas, no caso, o Sapore de Itália aqui, que a maestrina chama Ivete. E eles cantaram músicas muito conhecidas, E Eu Que Amo Solotê, Solemio, Rolari. Então, isso aqui também acabou virando uma tradição. Desde o primeiro, a gente faz um programa desse estilo. Que até eu gostaria de deixar isso com você. Legal. Isso se transforma num documento histórico. Um documento histórico. Porque quem se apresentou no décimo encontro, o que apresentou, né? Está aqui os quatro grupos. Legal, legal. E até o próprio nome do coral, né? Sapore de Itália é o nome de uma música, né? Famosíssima. Famosíssima. Uma música popular italiana. Famosíssima. Regente Ivete Rótola e o teclado Valdinei Smith. Então, vamos ouvir um pedacinho, assistir um pedacinho do coral Sapore de Itália. Sapore de Itália. Ah. Regente Ivete Rótola e o teclado. Regente Ivete Rótola e o teclado. Regente Ivete Rótola e o teclado. E hoje a gente tem, né, Kiko, até um programa ligado à música italiana, o Canta Itália, do Marquito Riotto. Marquito Riotto, o grande amigo Marquito Riotto. Ele está voltando de Maroste, com a cidade irmã de São Bernardo, e ele é um apaixonado pela música italiana, apesar de ser corintiano. Nossa senhora! Nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito. Inclusive, o ano passado eu fui assisti-lo lá em Maroste, no espetáculo do Skak, que ele fez parte, e eu fui lá assisti-lo. Ah, legal. É uma cidadezinha linda, né? Muito, muito, muito. Aqueles muros medievais, né, Maroste. Porque, inclusive, faz parte o nosso coral Biqueridolo. Em 1994, nós nos apresentamos naquela praça. Ah, tá. Nós fizemos essa viagem. Que legal, né? Bom, encerrando sempre, é o grupo local, é o coral local, Biqueridolo. Quando que o Biqueridolo surgiu? Surgiu junto com o círculo? Não. Não. Ele surgiu antes. Surgiu antes. Isso. Motivou a criação do círculo. E motivou a criação do círculo. O coral nasceu em 1983, um propósito específico, que era a festa de São Bartolomeu, que acontece sempre no último domingo de agosto. Tá. Aquela época, a missa já era rezada em português, não era mais, não tinha mais a tradição de ser rezada em italiano. O pessoal já, os fundadores, à época, já tinham ido. Então, a festa estava em um declínio, vamos chamar assim. Aí, eu e o Aldo Rosa, lá do Riacho, nós tivemos a ideia de formar um grupo para animar a festa primeiro. Isso nós fizemos em 1983, com o coral Biqueridolo. Em seguida, a gente fez uma proposta para o Antônio Bekele, que sempre foi um grande organizador da festa, uma pessoa apaixonada pela festa. E nós fizemos essa proposta de retornar à missa em italiano. A gente, do Riacho, assumiu o compromisso de organizar toda a missa da parte litúrgica e levar o coral para cantar na festa. Na época, a maestrina, a minha irmã, o nome dela é Josefa, que foi a primeira maestra nossa que organizou essa parte. Com isso, a festa voltou a ter um diferencial, vamos chamar assim. E o coral, ele foi crescendo, mais gente chegando. Aí, surgiu essa ideia de criar o Círculo Italiano. Como lá no Riacho Grande, historicamente, o Riacho foi praticamente criado por toscanos italianos da Garfanhana, uma região mais específica ainda da Toscana. Aí, nós colocamos esse nome de Círculo Italiano de Toscana de Riacho Grande, fizemos o Estatuto. Depois, a gente incorporou, já no Estatuto, o coral Bekele d'Oro, para ficar uma coisa institucionalizada. Depois de alguns anos, nós recebemos um convite, é um amigo nosso de São Paulo, que ele era presidente do Círculo Toscano. E ele fez um convite para que a gente mandasse a nossa documentação para a região toscana, para ser reconhecido como o Círculo Toscano no mundo. O Vésio Nardini, que é o nome dele, ele publicava um jornal chamado Oriundi, há muitos anos atrás. Lá na Toscana, aceitaram. Então, eu não me recordo direito o ano, mas é 2006, se eu não estou enganado, que a gente foi reconhecido como o Círculo Toscano no mundo. Então, com isso, a gente tem alguns programas junto com a região toscana. Nos últimos anos, uma parte da pandemia e uma parte também devido até à administração, teve uma diminuição, mas está se retornando. Já elegemos novamente a nossa coordenadoria aqui do Brasil. Antigamente, a coordenadoria era da América do Sul. Aí fizeram uma separação. Colocaram os de língua espanhola e os de língua portuguesa. Então, como na América do Sul só o Brasil é de língua portuguesa, e hoje nós temos uma coordenação do Brasil. Que legal, né? Essas coisas estão acontecendo, né? E você passando para a gente, fica registrado. Muito obrigado. E eu queria também deixar um presente aqui para você, que é um bóton, que também é tradição. Desde o nosso primeiro evento, a gente faz um bóton, cada um com um formato, indicando o encontro. E o que é mais interessante, quando a gente faz o encontro, e tem corais, por exemplo, o Ítaro Brasileira, já se apresentou oito vezes, é o pessoal chegar com o bóton pendurado, o que ele participou. Legal. Então, eles têm esse carinho com a gente, de mostrar que eles estão ligados com esse nosso evento. Então, enquanto eu coloco o bóton, vamos assistir, então, um pedaço, uma participação do querido Biqueiro e Douro. Muito obrigado. E o que é mais interessante, como se fosse uma participação do Bíblia, Mãe de Mania, Sofra L'Anima Mia, Santa Benedizione, A sua proteção, Por a vida minha, A Você de Maria, Maria, em nome de Maria, em seu sorriso, o dono de mim te vai cantar e ser. Kiko, essas filmagens, essas fotografias da Ana Maria, tudo isso é guardado? Sim, sim, tudo isso é guardado. A filmagem, a gente encaminha para cada coral que participou um DVD com a imagem dele. Porque na organização toda, ao final do evento, existe uma entrega de um mimo para os corais. Então, normalmente é um troféu, um certificado de participação. E esse ano, particularmente, a gente fez uma entrega, graças à sua grande ajuda, todo coral recebeu uma cópia do diário do Grande ABC. Oh, que legal. Na matéria que você fez na segunda, que foi a matéria geral, e depois do dia que você falou daquele coral específico. Certo. E eles ficaram muito contentes, Ademir. Que bacana. É aquela questão da documentação, como você disse, é uma coisa que a pessoa guarda e fica documentado, fica registrado para a história. Então, eles levaram aquilo com muito, muito, muita alegria. E eu agradeço imensamente o seu apoio. Nós que agradecemos. Poxa vida, estamos abertos. Vamos continuar esse intercâmbio. Por exemplo, já aconteceu esse ano a abertura dos festejos de São Bernardo com a missa em italiano. Isso, no dia 5. Que vocês recuperaram a missa. Exato. Exato. Foi um trabalho que nós fizemos também, já há algum tempo. A primeira missa que nós fizemos foi em 1991. Em setembro de 1991. Com o padre Carlito. Lá no Riacho. Fizemos lá no Riacho uma missa. Eu estava nessa missa. Eu fui nessa missa. Você foi nessa missa, sim. Foi. 91 já, olha. Mais de 30 anos. Sim. E essa missa acabou ficando meio itinerante. Porque nós fizemos duas vezes no Riacho Grande. Depois nós fomos convidados pelo padre Carlito a fazer no Baeta. Aí depois de alguns anos, essa missa acabou ficando tradição na matriz de São Bernardo. Porque ela é realizada no primeiro sábado de agosto. Foi uma coisa interessante porque normalmente em agosto não tem casamento na matriz. É muito comum. Ah, no mês de agosto. No mês de agosto. Parece que as noivas não gostam muito do casamento de agosto. Então ficou isso como uma tradição. Recuperando aquela missa, que era chamada Missa das Nove. Que era feita na matriz das nove da manhã do domingo. Que o... Padre Fiorente? Padre Fiorente foi um dos grandes incentivos. Padre Pedro. Padre Pedro. Padre Toninho. Padre Toninho, né? Esse ano foi o Padre Dalvino, não? Não. Foi o Padre Alejandro. O mexicano? Sim. E italiano? Ele viveu na Itália durante um tempo. Ele... Quando a gente... De pós-pandemia, que nós fomos conversar com ele, explicamos o intuito da missa, ele ficou muito, muito alegre. Ele falou que ele ia treinar novamente o italiano dele para fazer a missa para a gente. Que bacana. Ele é uma pessoa sensacional. Legal, senhor. Ele é muito, muito... É uma pessoa muito colaborativa. Ele faz bastante para ajudar. Ele não é o tipo de pessoa que fala assim, não, vamos ver. Não, ele fala, não, nós vamos fazer. Vamos fazer. Eu fui na quermesse esse ano, ele estava lá sempre, percorrendo as barracas. No espaço mais urbano, mais antigo do ABC, o Largo da Matriz, não existe nenhum outro espaço urbano mais antigo na região. É do início do século XIX, porque a igreja é do início do século XIX, que quando foi aberta a Marechal de Odor, com as primeiras transversais, e está lá, o Largo da Matriz, que era até mais amplo, passava a rua, que não era Marechal, o Marechal de Odor ainda não existia. Era a estrada do Vergueiro, ou a estrada da vila, um trecho, e lá que é feita as quermesses todo ano. Mostramos os filmes, mostramos as fotos. Agora, quem que tem feito essas filmagens todo ano? Conta para a gente. Como o senhor não soubesse? São as coisas que a vida nos proporciona. Durante esse tempo que a gente faz esse evento, nós começamos ele em 2008, no dia 12 de julho, porque é tradição a gente fazer no mês de julho. E a gente começou, a primeira filmagem foi feita, no primeiro evento, foi o Minami, que pegou uma máquina e filmou para a gente. O vereador Minami? O vereador Minami. Hoje é secretário. E hoje é secretário. E é vereador também. Ele está licenciado para... Para ser secretário. E a gente ficou com isso, de fazer essa filmagem. E com isso, o Pedro Rocco acabou conhecendo uma pessoa que é um grande amigo nosso hoje, o senhor Fernando Vila Franca. E hoje ele é praticamente o nosso produtor oficial da parte de filmagem. Então, como eu disse, são as coisas que a vida nos proporciona. Ele está sempre presente com a esposa dele. É uma alegria muito grande quando ele chega, os contatos que a gente faz e essa amizade que acabou gerando. Então, hoje ele é o nosso cinegrafista oficial. Quando a gente convidou o Kiko a participar, ele falou, posso levar o Fernando Franco? Eu falei, claro que pode, amigo da gente. Então, vamos conversar com o Fernando Franco. Ao mesmo tempo que a gente agradece ao Kiko pela sua participação e entregamos a você o livro Antecedentes Históricos do ABC Paulista, 1550-1892, do historiador Vanderlei dos Santos, que ele dedicou a vida toda dele em prol da memória, na memória do Estado de São Paulo. E aqui é um pedacinho do Estado de São Paulo, que é a nossa região. O antigo município de São Bernardo, que ele estuda até 1892, com a foto da matriz na capa, o largo da matriz, ainda no século... Olha, a capelinha está aqui, olha, a capelinha. Isso era São Bernardo no final do século XIX. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Vai para o nosso acervo também. A gente tem lá os seus livros. Ah, legal. O nosso acervo, sem dúvida. Mostrar aqui para o público, né, Ana? Isso. Que é muito bonito. Vanderlei dos Santos. Deixa eu tirar aqui a mão para mostrar direitinho. Tá. Ademir, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos conversar com o Vila Franca. Vamos nessa. Fernando Vila Franca, que legal te receber. Prazer. Saber realmente que você está ajudando na divulgação do Círculo Italiano de Toscana, lá em... E acho grande o Biqueiro e Douro e participando. Realmente, é desde 2008. Eu filmo há 11 anos, né? Há 11 anos. Os primeiros foram outras pessoas que filmaram, né? E uma particularidade. A você há 11 anos. Há 11 anos. Eu não filmo mais. Tá. É o único evento que eu filmo. Eu já vou fazer 82 anos, então eu já tirei o pé. Ah, mas está jovem. Mas para o coral, está aqui no coração, então eu vou todo ano, com prazer. O Kiko falava, olha, vai ter o festival. Contamos com você. Você vai lá. Na hora. Você e a sua equipe. Você e a sua esposa. Eu e a minha esposa. Porque hoje em dia não precisa tanto equipamento, né? No teatro, por exemplo, você não pode usar a iluminação porque é do próprio teatro. Tá. Então, e hoje também é mais prático que hoje uma câmera fotográfica tem uma qualidade igual ou até superior de câmera de vídeo. Então, o equipamento é leve. E aí, em consideração... Vila Franca é italiano? Por parte do meu pai, é espanhol. Espanhol. Mas tem Vila Franca na Itália também. Ah. O meu pai é da cidade de Santa Fé, Granada. Tá. E é uma cidade histórica, né? Lá é que os reis católicos é que fundaram essa cidade para expulsar os mouros que dominavam a Espanha por sete séculos. Tá. E a minha família é dela. A música italiana, a música de coral, independente se é uma música clássica ou popular, ela emociona. Sim. Aí você está filmando lá. Você sente... Ah, sim. Eu sinto a emoção das músicas, né? Inclusive, quando eu estou editando, né? Porque por parte da minha mãe são italianos. Minha mãe é família Vita. 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 Inclusive, meu primo foi vereador em São Paulo por 44 anos. João Brasil Vita. Nossa. Acho que foi o vereador que mais tempo... Brasil Vita. Brasil Vita. Mais tempo. Inclusive, o Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo tem o nome dele e tem um buço de bronze dele na entrada. Eu lembro que ele nunca quis sair a deputado, ele queria ser vereador. Ele tinha o sonho de ser senador, mas nunca ele se lançou a senador. Então, ele continuou... É João Brasil Vita. João Brasil Vita. João Brasil Vita. Ele é primo e irmão da minha mãe. E a mãe dele é madrinha de batismo da minha mãe. Tá certo. O Vila Franca, ele já participou do Memória na TV, falando de Fórmula 1, falando de outros temas. A indústria do ABC, no auge, foi documentada por você? A maioria, a maioria eu documentei. Só para a Firestone eu registrei todos os vídeos deles por 40 anos. Eu era considerado diretor de imagens. Não era funcionário, mas eu era contratado, mas por 40 anos. Eu era considerado diretor de imagens na Firestone. É diferente filmar, por exemplo, uma indústria, uma atividade esportiva. Por exemplo, eu sei que os 50 anos dos Jogos Abertos do Interior, aqui em Santo André, você que filmou. Foi eu que filmei. Quer dizer, indústria, esportes. Esportes, eu filmei criação de avestruzes. Criação de avestruzes. Desde o início do ovo, ele bicando para sair do ovo. Eu filmei cultivo de maçãs, laranja, fazenda de laranjas. Filmei de tudo. Eu filmei até cremação de cadáveres. E filmei o príncipe Charles também, quando ele veio na Reduc. Que hoje é rei. Hoje é rei Charles. E foi garoto propaganda. No início, eu fui modelo de propaganda. Eu fiz o lançamento do Café Pelé com o Pelé. Fiz o relógio Timex com o Emerson Fittipaldi. E fiz vários comerciais da Tostines. Eu fui o principal modelo. Eu tenho até o filme. Eu consegui o filme, tem 30 segundos. Foi o primeiro filme colorido para a televisão colorida. Que iniciou em 1972. Biscoito e Tostines. Aquela frase, biscoito é Tostines, o resto é bolacho, é do comercial que eu fiz. Que legal. E eu tenho, eu posso te ceder depois. Vamos mostrar um trechinho? Vamos. Escuto e Tostines. O resto é bolacha. E o Pelé, você contrassenou com o Pelé? O Pelé, eu fui contratado, que eu era modelo, para fazer o lançamento do Café Pelé. Eu até o momento que ele chegou, eu não sabia o que era. Porque a agência nos encaminhava na hora que a gente sabia. Até foi curioso, porque quando ele entrou no estúdio, que foi no Estúdio Eldorado, que foi feita a gravação, o Santos tinha perdido da Ponte Preta por 6 a 4. Olha só. E ele entrou e falou, pergunta qualquer coisa, menos sobre futebol. Porque nós íamos fazer o papel de repórteres entrevistando ele. E ele muito simpático, como sempre foi, humilde. E foi um grande prazer. Quer dizer, o Santos de Pelé também era goleado. Ah, perdia. Não tem time invencível. O Santos, com todo aquele potencial que tinha, perdia às vezes. Quer dizer, há 11 anos, então, Fernando Vilafranca, o cineasta que mora em Santo André, que optou por Santo André. Ele é paulistano, escolheu Santo André como uma sociedade. Já há 45 anos. Há 45 anos. Vem documentando esses personagens, esses cantores, esses coralistas. Filmei cantores também. Filmei de tudo que você pode imaginar. Já são praticamente 65 anos que eu fotografo e filmo. E você tem vários livros publicados. Eu tenho nove. Nove livros. Nove livros. O último que eu fiz, você comentou da Fórmula 1, eu fiz a história da Fórmula 1 do ano de 50 até 21. Tá certo. É um livro que deu 700 páginas e 390 fotos coloridas. Demais. E o Vilafranca sempre era uma dupla. Quando era fotografia, quando era som, era o Marcelo Duarte. Era meu amigo. Trabalhamos juntos. O Aparecido Lopes. Era o Eldorado. E eu usei muitos locutores do Eldorado para narrar meus filmes. E quando era imagem? Eu que fazia. Que foi o nosso companheiro no Diário do Grande ABC. Isso. No momento em que você não tinha essa facilidade de ter uma foto internacional, você conseguia... Eu fiz a cobertura da Olimpíada de 92 para o Diário. 92. Olha, 32 anos. Porque não tinha internet. E eu tinha um aparelho que chamava Videoprint, que eu doei para o Museu de Santo André. E eu fiz a cobertura. O seu acervo está quase todo no museu. Eu dei todo o meu acervo para o museu. Quase todo, né? Tem muita coisa ainda comigo lá, que está destinado para um museu também. Então, meus amigos do Biqueiro e Douro, quando vocês verem aquele senhor com aqueles cabelos brancos filmando, ele tem uma baita história. Então, ele é tão importante quanto vocês nessa missão de preservar a cultura musical da nossa querida Itália. Vila Franca, eu vou te passar, como eu passei para o Kiko, o livro do Vanderlei dos Santos. Muito obrigado. Que é um catecismo, é o início de toda a nossa história. Ele para no final do século XIX e é maravilhoso. Espero que você goste. Muito obrigado. E convidar o querido telespectador a nos acompanhar. O nosso programa é um programa simples, é um programa de memória, e que faz questão de registrar a história fascinante desse grande ABC. Então, na semana que vem vai ter mais um convidado, mais uma atração. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto